Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certinho por aí? Então, a gente já falou na live de ontem, né? Esse Atlético-Ceará virou um jogo assim que a gente não imaginava a importância que esse jogo viria a ter, mas o contexto da tabela, o contexto dos resultados acabou dando todo um grau especial pra esse jogo no Castelão. O Atlético que vai enfrentar um time que tem características muito parecidas com a sua, mas eles não têm um fator que vem sendo muito decisivo. E esse fator vocês já viram no título, vocês já viram na thumb, é o artilheiro Renato Kaiser. O Atlético começou o ano sentindo falta de um camisa 9, já que tinha perdido o Marco Rubem, que decidiu voltar pra Argentina. O Bissoli não convencia a maioria da torcida, se lesionou, aí voltou, o time tava muito mal. Beleza, a diretoria foi no mercado, trouxe o Kaiser, que tava voando lá no Atlético-Luaniense. Alguns torcedores tinham alguma dúvida, inclusive eu, eu não vou negar, que a gente não conta só vitória não, a gente conta derrota. Falei, cara, vai trazer esse cara mesmo? Já tem uma idade ali de 24, 25 anos, nunca decolou, se esperava muito dele no Vasco, nunca decolou. Será mesmo? Vale a pena, pois? Mas o Kaiser logo fez provar pra mim e pra quem desconfiava que sim, vale a pena. Vem sendo um jogador muito decisivo, um cara importante em momentos de consolidar resultados, que é algo muito relevante, ele costuma fazer os gols da vitória, a gente já vai ver alguns números bem legais do Renato Kaiser, eu comparei com o Pablo e o Marco Ruben, mas mostra também que o Atlético não só errou em contratações na temporada. A gente viu algumas contratações nem jogarem, por não ter dado certo, algumas já foram embora, como foi o caso do Marquise Gabriel, mas Jardim, Ravane, enfim, são jogadores que não vêm jogando, a torcida se pergunta, pô, o que falta pra esses caras terem chance? Enfim, acabaram não encaixando no Atlético, acabaram não engrenando no Atlético, mas é uma situação que acontece, a gente vai aceitar, a gente vai errar, foi um ano muito turbulento no Atlético, indiscutivelmente, você teve problemas com a diretoria, você teve problemas de renovação, você teve problemas em vários setores, na escolha de treinadores, mas o Kaiser acho que entra nessa temporada de 2021 com mais referência, com um peso muito maior, com o carinho da torcida, você como é Carlos Eduardo, você como é Pedro Henrique, você como eu acho até que seja o Richard, que chegou e deu uma amostra superior do que eu imaginava, não falei que é uma amostra boa, não falei que é uma amostra superior do que eu imaginava. Mas vamos falar do Kaiser, cara, então, é poucos times no futebol brasileiro que tem um cara tão bom quanto o Kaiser, que vem sendo um artilheiro desse segundo turno do campeonato, aí onde o Atlético tem a quarta melhor campanha, o Kaiser vem representando muito bem, eu peguei uns números aqui para me ajudar. Só lembrando que não foi sempre esse mar de rosas, o Kaiser já passou por sete jogos de jejum, mas eu vou entrar em consideração aqui que o Kaiser é um cara que participa de um ataque que ao longo da temporada foi realmente pouco produtivo, então esses sete jogos de jejum são perdoáveis. Seis dos oito gols foram marcados quando estavam jogando Cadu, Nicão e Kaiser, então esse trio é um trio que se entende muito bem, o Nicão articulando mais as jogadas, o Carlos Eduardo sendo aquela flecha, o cara do corredor, auxiliando sempre muito o Kaiser, então é importante a gente ressaltar isso. já fez gols decisivos contra Flamengo, Braventino, Goiás, já abriu o placar contra Botafogo, São Paulo também, que é sempre importante para esse contexto do Atlético, abriu o placar e depois se fecha e aproveita o contra-ataque, então acho uma estatística bem interessante também. E também trazendo a artilharia aqui, desde que o Kaiser marcou seu primeiro gol pelo Atlético, acho que foi lá na partida contra o Flamengo, se eu não me engano no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, são oito gols de Renato Kaiser, quatro gols de Carlos Eduardo, três gols de Léo Cittadini, dois gols de Nicão e um gol de Abir Vinícius, um de Thiago Heleno, um de Bissoli e um de Cristian. Então a gente vê como o Atlético, eu não gosto da palavra independente, mas concentra a maioria dos seus gols realmente no Renato Kaiser, é o artilheiro do time, a gente vai enfrentar um Ceará que tem alguns destaques ali ofensivos, o Léo Chur vem sendo proporcional ali para o Carlos Eduardo é, o Vina vem sendo proporcional para o que o Nicão é, aí na frente tem Kleber, tem Viseu, o atacante que o Viseu poderia até estar aqui, a gente poderia nem ter contratado o Renato Kaiser porque estaria o Viseu, mas o Ceará também tem algumas opções interessantes ali no ataque, mas acho que a gente entra nesse confronto que se tornou decisivo num contexto muito diferente, podendo confiar num cara que vem dando uma resposta muito interessante, e como eu falei, o Atlético tem um estilo de jogo muito bem definido, muito bem definido, é claro como o Atlético joga, inclusive é bem parecido como o Ceará joga, acho que o Ceará ainda está mais refinado, sabe? Por ter essa tática ao longo de toda a temporada, o Atlético foi mudando muito de estratégia, por ter essa tática ao longo de toda a temporada, acabou se tornando um clube que é mais eficiente que o Atlético, consegue marcar mais gols, o time lá do Vitor Figueira é um dos melhores ataques do retorno, sempre incomodando muito aos adversários, sempre tentando explorar os erros, mas a gente também tem nossas armas que se apegam em Renato Kaiser, e trazendo alguns números interessantes aqui, que me pediram para fazer, eu fiz uma média comparando a passagem pelo Atlético, temporada de Pablo, de Marco Rubem e de Renato Kaiser, óbvio que Marco Rubem e Pablo tem mais jogos, jogar na temporada inteira, enfim, tem um contexto ali um pouco diferente, mas o Kaiser consegue se destacar, ficar ali numa média entre os dois grandes atacantes, porque o Renato Kaiser tem uma média de 0,34, 8 gols em 23 jogos, Marco Rubem 0,30, então a média do Kaiser é melhor que a média do Marco Rubem, 13 gols em 42 jogos, e o Pablo 18 gols em 51 jogos, e média 0,35, só um pouquinho antes do Kaiser, naquele 2018 que foi abençoado do nosso doutor Pablo Felipe, onde ele realmente jogou muita bola. Mas é isso, rapaziada, ele queria fazer um vídeo destacando esse momento do Kaiser, trazendo números importantes, quanto ele vem sendo decisivo, quanto os gols do Atlético acabam se concentrando nele, como ele é realmente uma arma e vem sendo um dos principais jogadores desse retorno do campeonato, assim, marcar contra São Paulo, marcar contra o Flamengo, marcar contra o Bragantino, até mesmo contra o Goiás, não são jogos fáceis de você marcar, sabe, porque são times que vêm se destacando, Goiás a gente vê na parte de baixo da tabela, mas são times que vem incomodando, incomodando muita gente. Ai, se o Atlético pudesse trazer os jogadores lá do Goiás, se ia reforçar e reforçar legal. Mas é isso, parabéns para a diretoria, que acertou na contratação de Renato Kaiser, espero um 2021 ainda de mais gols, porque o cara é afiado, é raçudo, é dedicado, ajuda na pressão, não é só um cara de empurrar a bola para dentro, é um cara que tem um contexto mais interessante, ataca espaço muito bem, o Nicão recebe o chutão da defesa, o Kaiser já passa, já corre, já entende de onde tem que estar, o posicionamento é muito bom também, e que seja um diferencial para o Atlético nessa reta final de campeonato brasileiro, a gente não sabe o que vai acontecer, esse contexto de campeonato está ficando um pouco estranho, eu não queria soar com o Libertadores, mas, 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 enfim, confiar no Kaiser, porque é um cara que está fazendo por hoje, beleza pessoal? Estamos juntos, nós vimos, daqui a pouco tem live, daqui a pouco tem live, ontem eu acabei faltando com a live, mas hoje eu prometo que vai ter.